agora o tubete eu só colei mesmo esse negocinho aqui essa coroa só fiz isso eu achei que ia ficar meio simples mas eu acho que vai ficar assim mesmo que eu não tenho muito tempo e vou colocar o colorete que eles imitação de mm rosa e branco acho que vou colocar separadinho ver como é que vai ficar eu acho que é bem bonitinho né E aí E aí e aí Então, vai ficar assim mesmo, rosa e branco. Então, agora essa caixinha aqui, eu imprimi ela lá por aquele site, fazendo a nossa festa, eu já deixei o link também, o nome dela é Caixinha China Inbox, bem bonitinha, pode imprimir do tamanho que quiser, então eu imprimi nesse tamanzinho pequenininho, porque eu achei mais fofinha, botei o M aqui e obrigada pela presença. Esse aqui eu vou colocar o bombom ouro branco, aí eu fiz o mesmo esquema aqui da caneca, ó, esse celofone picado, vou pegar um pouquinho aqui, colocar aqui, pra dar uma enxidinha básica e colocar um bombom. Vai ficar praticamente igual o da caneca, mas a caneca, como não é todo mundo que vai ganhar, né, então as outras pessoas vão ganhar isso aqui também, ó. Ficou o bombomzinho lá dentro e aqui eu ainda tenho que fazer um rasguinho aqui com estilete pra poder fechar direitinho, ó, aí vai ficar assim. Eu ainda não sei se eu vou colocar algum lacinho, alguma coisa em cima, eu acho que não, mas... A princípio vai ficar assim. Olha que coisa mais linda que ficou essa garrafinha, gente. Eu apaixonei nela, eu comprei ela assim, crua, né, comprei só 10, daí eu não sabia como enfeitar ela e eu achei essas coisinhas aqui que eu já tinha, que tinha sobrado, né, esse aqui na verdade eu comprei e não gostei pra pôr em outra coisa e esse aqui sobrou. Então, aí eu fiz assim, pra dar um charmezinho na garrafinha e eu achei que ficou bem delicadinho, é bem bonitinho, é bem bonitinho, é uma pena que eu só comprei 10. E eu vou colocar dentro esses chicletinhos aqui, chiclete. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Nossa, vai caber bastante chiclete aqui. Gente, vai dar pra monte de chiclete. Pessoa aqui vai enjoar de comer chiclete. Acho que ficou muito chiclete pra uma pessoa só. Ai, ficou bonitinho, ó. Mas eu não sei, vou ver ainda se eu vou colocar o chiclete mesmo ou aquela balinha do coração, porque eu acho que ficou muito, sei lá, muito chiclete, né, pras crianças. Não sei, vou ver. Tô colocando a balinha do coração mesmo. Eu achei que ficou mais bonitinho essa aqui, ó. Aquelas balinhas. Gostosinhas essas balinhas. Eu achei que ficou mais mimosinho assim, né, do que coloridinho. Aí eu vou achar uma outra coisa pra colocar o chiclete. Achei que isso aqui ficou melhor. Então eu vou colocar o chiclete em outro canto. Porque eu tinha colocado as balinhas aqui e achei que não ficou legal. Tá torto. Aí eu vou colocar isso aqui pra ver como que fica. Ó, meu xodózinho. Coisa mais linda. Ainda estou aqui, meio enrolada, fazendo o kitzinho de colorir. Ai, senhor. Ainda estou aqui, meio enrolada, fazendo o kitzinho de colorir. Ainda estou aqui, meio enrolada, fazendo o kitzinho de colorir. Ainda estou aqui, meio enrolada, fazendo o kitzinho de colorir. Ainda estou aqui, meio enrolada, fazendo o kitzinho de colorir. Ainda estou aqui, meio enrolada, fazendo o kitzinho de colorir. Ainda estou aqui, meio enrolada, fazendo o kitzinho de colorir. Ainda estou aqui, meio enrolada, fazendo o kitzinho de colorir. Ainda estou aqui, meio enrolada, fazendo o kitzinho de colorir. Obrigado.